Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Midinha Ferreira, o passo a passo que eu vou ensinar é essa faixinha trabalhada com manta de estrais, pérolas, essas flores já comprei pronta, paguei 4 reais no par e olha só como ficou um charme. E vamos lá para o passo a passo. Os materiais para fazer a tiara, pérolas de 3 milímetros, 4 milímetros, 2 flores, já comprei ela pronta, 4 fileiras com manta de estrais com 35 centímetros, Elástico para sutiã na largura de 1 centímetro, uma vez 12 centímetros e meio em um pedaço com 3 centímetros. Regulador para sutiã de 1 centímetro e meio, 2 ciclos de feltro com 2 centímetros e meio. A manta de estrais, cortei dessa forma, 2 fileiras para um lado e para o outro. E para iniciar o corte da manta de estrais, deixo sem cortar 2 centímetros de cada lado. Já dei um nó no final da linha de nylon, aí vem o 1, para ficar bem reforçado, 2. Inicio dessa forma e vou intercalando os tamanhos. Olha o que eu quis dizer. Coloquei aqui na primeira fileira, iniciei com a pérola maior, aqui no outro espaço eu não coloco. Vou iniciar aqui a partir da segunda pérola, colocando a pérola de 4 milímetro. E deixo 2 espaços sem colocar. Sempre arrumando as pérola para o espaço onde passa a linha de nylon, esse buraquinho não ficar na parte de cima. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sempre deixando 2 espaços sem colocar as pérolas e já vai ficando assim. Coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pérolas. Aí, aqui eu venho para o segundo espaço e vou passando entre a manta de estrais e esse plástico da manta de estrais, para não cortar a linha, até dar um espaço para dar esse espaço para fazer a colagem da flor. Então, na primeira fileira, coloquei 6 pérolas e na segunda fileira coloquei 9 pérolas e deixei um espaço de 6 centímetros. Aí, aqui eu vejo mais 6 centímetros e inicio e sempre obedecendo a mesma sequência. Eu vejo aqui, a próxima vai ser aqui. E aí, como é que eu faço? Faço dessa forma. Um, dois espaços e começo fazendo a aplicação das pérolas. Iniciei com a maior, deixo 2 espaços sem colocar as pérolas. Verifico. Esse primeiro, esse segundo espaço, deu 6 centímetros e meio, porque eu precisei iniciar para ficar na mesma sequência aqui, ó. Observei que iniciei aqui com a pérola menor, porém, aqui eu fui colocar a pérola maior e deu errado, porque eu vou intercalando aqui o tamanho das pérolas. Aí, eu vou fazer o seguinte, vou tirar. E vou colocar a pérola menor. Eu achei que ia dar certo, porque eu iniciei aqui com a pérola menor e iniciar aqui com a pérola maior e ia ficar intercalando os tamanhos. Porém, deu errado, aí eu vou agora fazer isso, iniciar com a pérola menor e ainda bem que eu observei agora, para depois não desfazer todo esse trabalho. Agora, tá certo. Intercalando os tamanhos, essa é a última pérola, aí eu venho com a agulha. Sempre ajeitando a posição das pérolas. Aí, aqui eu venho bem no cantinho com a agulha, passo por dentro da linha de inalho, vou no outro espaço, faço do mesmo jeito, por dentro da linha de inalho e no terceiro espaço também. Aí, venho aqui com a agulha e vou passando por dentro, entre a manta de estrais e o plástico da manta de estrais. Passo assim para ficar bem reforçado. Passo assim para ficar bem reforçado. E agora eu corto. Coloco o elástico no regulador desse jeito. Vou colocar nessa posição, onde vou fazer a aplicação das flores, que é onde eu bordei, onde o bordado é menor. Aí, aqui, eu não faço com a linha de nalho, é com a linha de costura mesmo. Usa a linha de nalho plastificada. E vou dando uns pontos. Até costurar. E passo por dentro, desse jeito. Venho aqui. Vou deixar aqui um pouco frouxo, pra vocês verem como é que eu faço. Vem aqui, passei por dentro, onde eu já costurei. Passo aqui por dentro, com cuidado, como o elástico é pequeno, um pedaço. Ó, vem aqui por dentro. Ó, passei por dentro. Aqui, na primeira pecinha. E venho com essa... Com esse pedaço que tá aqui por dentro. E trago aqui, ó. Até sair aqui do outro lado. E vou arrumando. Até ficar assim. Aqui... Vou deixar menos espaço, mais ou menos um centímetro. E vou costurar com a linha de nalho. Coloco um nó aqui por dentro, ó. Deixa eu prender aqui no dedo. E vou dar uns pontinhos. Aqui, volto. Aí, vou alinhavar aqui no outro lado. Pra finalizar, passo com a agulha por dentro da linha. Essa tiarinha dá até um ano, de seis meses, até um ano, um ano e dois meses. Esse tamanho vai depender do tamanho da criança. Feito isso, eu venho aqui, ó. E vou costurar. E vou costurar. Fita número dois para fazer o acabamento. Aqui, corto. E vou fazer do outro lado. Para fazer a aplicação das flores, vejo a posição. Coloco um pinguinho de cola. Antes de colocar o feltro, para ver só a posição das flores. Que eu preciso intercalar aqui. Ficou assim intercaladas as flores. Aí, eu venho aqui na parte de trás. Não pego a montadeira de trás. Coloco aqui do lado. Bem de leve. Vamos ao passo a passo. E olha só o resultado da faixinha com manta de estraz. Até o próximo vídeo.